Vou ligar para o João Mecânico para trazer o sonho, o sonho de consumo do caminhoneiro brasileiro. Pode trazer, João Mecânico! Está lançada a primeira ação do Alô Patrão de 2024 e não poderia ser diferente. Scania NTG R500, o tão pedido, o tão sonhado de todo amigo caminhoneiro. Caminhão impecável, mais completo de todos, com freio retarde, ar-condicionado noturno, que funciona mesmo com o caminhão desligado. Caminhão impecável, com 561 mil km rodado, vou entregar revisado, feito bronzinamento. Com interior impecável, com cama gaúcha, rodas de alumínio no cavalo. Rototrem com material aqui primeira, usado nas carretas novas. Vou trocar todas essas rodas raiadas por rodas a disco, botar tudo pelo Michelin. É para você trabalhar o 2024 e faturar muito. Garretona é qualificada, meu amigo! Alô, não está meia boca, vou trocar para você também. Alô, patrão! Implemento 3-3 curta um ronda no meu estado, não se preocupe não, meu amigo. Você vai ter a escolha, ou implemento 3-3 ou 250 mil no Pix. Apenas R$ 24,90 o número, acima de 10 números, sai R$ 19,99. E lembrando a vocês, vou levar em qualquer canto do Brasil, com os tanques cheios, documento transferido em seu nome. Arrocha no link. Boa sorte e Deus abençoe. Link na bio ou nos históricos. Por Pedrinha Moraes, a festa não tem hora pra acabar.